Ela tá dois dias ligada, gelando perfeitamente, aí de uma hora pra outra o que acontece com essa geladeira? Essa água que tava congelada, descongelou tudo? Fala pessoal, John da Efatá Refrigeração com mais uma dica pro nosso canal. Pensa num canal bom de dica. Só essas dicas que eu dou de graça pra você, cara, eu duvido se você não conserta a tua geladeira. Hoje eu tô com essa geladeira aqui, ó. É uma geladeira RFE 38, tá? Essa geladeira aqui, gente, uma dica rápida. RFE 38 e RFE 39, tá? O que que tá acontecendo com essa geladeira? Cara, a geladeira descongelou. E não liga mais, descongelou toda a água aqui. A água que tava no congelador não tá gelando na parte de baixo. As águas tão todas quentes. Gente, eu vou dar uma dica aqui poderosa, mas se inscreva no canal, gente, por favor. Só peço isso pra vocês, essa gentileza. Se inscreva no canal, deixa o like, deixa o comentário, porque eu sempre tô agregando na vida de vocês, rapaziada. Então, é o seguinte, geladeira, não tá ligando o compressor, descongelou? Presta atenção nessa dica poderosa. E vai lá no meu Instagram e me siga. Efatá Refrigeração. Refrigeração, gente, tô brincando, tá? E o melhor curso de Refrigeração, se você não caiu pra dentro, você vai ter que cair. Porque eu tenho uma novidade poderosa lá nesse curso. Eu vou colocar uma coisa lá que nenhum curso tem. Só o meu. Porque a gente vai ser o melhor curso, você pode ter certeza. Fechou? É o seguinte, eu comprei essa geladeira com defeito aqui. Gente, essa geladeira tava funcionando perfeitamente, cara. Peguei ela aqui, já tá dois dias, ela tava com o relê queimado, tá? Tava com o relê queimado. O que que tá acontecendo com essa geladeira, rapaziada? O que que tá acontecendo? Presta atenção. Ela tá dois dias ligada, gelando perfeitamente. Aí, de uma hora pra outra, o que que acontece com essa geladeira? Essa água que tava congelada, descongelou tudo. Ventilador tá funcionando. Se você relar aqui, ó. Você vai sentir o ar do ventilador. Só que a geladeira descongelou, cara. Dois dias funcionando a geladeira. E a geladeira agora não tá ligando. Que estranho. O que que é, John? Eu já vou falar pra você. Pela minha experiência. Sensor de temperatura. Mas como você conseguiu, ou como você sabe que é um sensor de temperatura? Porque ela tava funcionando perfeitamente. Dois dias. Gelando o congelador. Gelando as águas. Funcionando perfeitamente. Já ia vender ela. E de repente, ela amanhece toda descongelada. O que que é? Sensor de temperatura. Gente, por que que eu sei que é sensor de temperatura? Eu tô dando essa dica pra você aprender. Pra você fazer um teste na sua, tá? Na sua. Então, é o seguinte. Ó, presta atenção. O que que eu vou examinar pra ver se o sensor de temperatura tá com defeito? Ó. Motor. Rela a mão no motor. Se o motor tiver gelado, pode ser sensor de temperatura, tá? Então, por isso que eu falo pra vocês. Rela a mão aqui. O motor tá gelado, pode ser sensor de temperatura. Principalmente geladeira frost free. John, é difícil dar problema de sensor de temperatura? É. Geladeira frost free. Mas esse defeito é um defeito de sensor de temperatura. John, pode ser também que esteja queimado o relê? Cara, se tivesse queimado o relê, a geladeira tava tentando dar partida. Ela não tá tentando dar partida. O motor tá parado e gelado. Então, o que que tá acontecendo lá, rapaziada? Pra você entender. A temperatura tem dois sensores. O sensor de degelo, que fica lá no evaporador. Ele avisa a placa, pra placa desligar o motor, desligar a resistência. O sensor de temperatura, ele avisa a geladeira também, pra placa desligar o motor, pra não congelar os alimentos. Pra não passar da temperatura ideal. E o que que acontece? Dois defeitos que ele dá. O sensor de temperatura. O que que acontece? Ou ele não consegue avisar na hora certa. Aí os alimentos congelam. Todos aqui na parte de baixo. Se a sua geladeira estiver congelando os alimentos, pode ser sensor de temperatura. E outro defeito comum que pode acontecer. O sensor de temperatura demorar também, pra ler a temperatura, pra voltar o compressor. Tipo assim, ele entendeu que precisa desligar o motor pra não congelar a geladeira. Só que na hora que ele tem que ler de novo, pra mandar o sinal lá pro motor ligar, ele demora muito tempo. Demora, demora, demora. Aí é a hora que descongela todas as coisas dentro da geladeira. Por quê? Ele é um termostato. Se ele não estiver lendo a temperatura perfeitamente, não vai dar certo. E a geladeira vai descongelar. Já peguei defeito desse jeito. Então os dois sensors de temperatura, você troca os dois. Ah, deu um defeito no sensor de temperatura? Troca o de degelo também. Troca os dois, gente. Fechou? Então, congelou os alimentos, na parte de baixo, troca o sensor de temperatura. O motor não tá ligando, mesma coisa que tá acontecendo aqui, troca o sensor de temperatura. Se você quiser testar o releio, o protetor térmico, testa. Mas eu tô falando aqui de um defeito que tá acontecendo na minha, tá? Então, se o sensor de degelo também estiver com defeito, ela estiver acumulando gelo aqui na parte de dentro. Normalmente, essa geladeira, ela começa a acumular gelo aqui, ó. Nessas laterais. Normalmente, é sempre nas laterais, tá? Ou aqui na parte de baixo vai estar entupido de gelo. Troca o sensor de degelo, tá? Gente, defeito comum da RFE38. Para de gelar, de repente, os alimentos começam a descongelar. Que é a parte também do sensor de degelo. Você vai lá e troca os dois sensor. Sensor é a peça que dá mais defeito em geladeiras frost free. Aprenda a trabalhar com o sensor e você vai aprender a ganhar dinheiro. Pela essa dica, eu já se inscrevi nesse canal e deixava seu like, seu comentário aí. E vai lá no meu Instagram e me siga, Efatá Refrigeração. Fala aí, gente. É o melhor canal de refrigeração do Brasil. Tamo junto. Tchau.